MÚSICA 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 Mais um beijo, vamos lá, com o bem que é bem Que é chão, sabe, se eu não for com o meu bar Eu vou, eu vou, isso Que eu deixo a China, que eu não for com o mais bem, meu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu E o que me gê na fronzeira, a merda que vem caber Ai, eu sou, eu vou, eu vou, eu E o da rua real, sempre deixa de calma Eu vou, eu vou, eu vou, eu O da rua real, sempre já Então eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Próximo dia, ova real, sempre sai E aí, vem sim, eu vou, eu vou, eu vou Vamos falar, o que foi aqui na casa, a vez em que já está. Mas falta, o tanto sobrecomitante. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o quê? O divórcio vai chegar. Graças a Deus Tudo vai mudar Graças a Deus O dia forte vai chegar Mais alto! Ra-la-la-la O eleixo tem! Jem, 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 jem Jem, 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 jem Jem, 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 jem Tchau! Lame, troca, barco, rap, Microsoft's! E aí, ó! Lame, Raven! Rápido, Rápido, Rápido! Rápido, Rápido! Rápido, Rápido! Rápido, Rápido, Rápido! Rápido, Rápido! Rápido, Rápido! Rápido, Rápido! Rápido, Rápido, Rápido! Rápido, Rápido! Rápido, Rápido! Rápido, Rápido!